Excelentíssimo senhor presidente, vereador José Roberto Matissegala, quero cumprimentar todos os nobres pares, cumprimentar também aqui o nosso jornalista aqui na Câmara, também que está aqui presente na galeria, cumprimentar a população de um modo geral que nos acompanha, através dos nossos meios de comunicações e também da imprensa do modo em geral. Senhor presidente, eu quero iniciar aqui a minha fala, já compartilhando aqui com esta casa e com toda a população que nos acompanha, este vereador agradece o carinho, eu estou falando em relação ao evento que nós realizamos aqui no último sábado, a convenção do partido que, de uma certa forma, calorosamente, unanimemente, eu fui escolhido para continuar como presidente do PV por mais um bienio aqui na cidade. Quero agradecer aos filiados, amigos, companheiros, colegas, que nós temos aí muitas coisas para se debater, debruçar. O Partido Verde vem dentro dos princípios de continuar defendendo a sociedade naquilo que realmente está cravado, principalmente na Constituição brasileira, dentro das suas atribuições, uma das causas fortes que o partido realmente tem é de defender aquilo que é bom, aquilo que é salutar para nós, cidadãos brasileiros, ter uma qualidade de vida. E, se tratando de Partido Verde, quero estender os meus cumprimentos ao Partido Verde, que, neste domingo pela manhã, esteve fazendo um ato de mobilização contra o governo federal, e, de uma certa forma, para quem não está sabendo, o governo federal, na sua pessoa, do presidente Jair Bolsonaro, está liberando a geral, principalmente com os agrotóxicos. Praticamente, está liberando com que, realmente, os nossos produtores, esses produtos, seja praticamente aí, de uma certa forma, recebem todos, tudo e qualquer, realmente, algo referente a insumos, a essas coisas que vêm cada vez mais trazer esses produtos para a nossa mesa, de uma certa forma, contaminado, de uma certa forma, venenosa. Eu acho que isso é a palavra mais correta, porque, infelizmente, nós estamos acompanhando, e isso é um dos requisitos que o Partido não abre mão de estar defendendo a qualidade de vida, porque isso acaba, cada vez mais, levando doença à nossa população, e, infelizmente, a população já, através do sistema público, que é atendido pelo sistema, que é ainda a carco, antigo, não consegue realmente dar conta, e, aqui, quero deixar os meus agradecimentos e, também, os meus parabéns ao Partido Verde por, realmente, estar defendendo essa causa tão nobre que é a qualidade de vida e que, realmente, o governo federal repense sobre esse atributo de liberar os agrotóxicos, realmente, em nossa propriedade, em nossos produtos, porque isso é um mal, e isso, lá na frente, terá grandes consequências. O outro assunto, senhor presidente, tem um vídeo. Esse vídeo, eu estive visitando o gabinete do senhor prefeito, inclusive, aqui, senhor prefeito, é uma lembrança, até para que, realmente, não passem no esquecimento. O senhor, realmente, nos deu a palavra e a comunidade continua reivindicando. Eu gostaria de estar pedindo com que o senhor possa ir juntar a sua equipe sobre a urbanização dessa área que a gente já esteve levando lá, não somente o vice-prefeito, Toninho Gimenez, como também o secretário de Esporte, Alexandre Zwick, pediram que eu pudesse rodar umas fotos, por gentileza, para os senhores verem que nós continuamos ainda trabalhando para que a comunidade receba aquilo que essas áreas tanto precisam. Nessa área, por exemplo, é desenvolvido um projeto que hoje praticamente está atendendo cerca de 80 crianças. Nós temos lá dois voluntários da comunidade, que é o Fernando e o Jaê, que são moradores que estão assumindo esse papel de treinador, coordenador desse projeto, e simplesmente como vereador e moro nessa região. Tenho falado que essa região tem crescido muito. Para isso, é importante urbanizar e melhorar essas áreas. A comunidade tem procurado realmente dar sua contribuição. e eu espero que isso seja, de uma certa forma, urgentemente atendido, que é uma reivindicação da própria comunidade. Um outro vídeo, que agora é um vídeo, eu quero aqui também continuar fazendo as reivindicações que a mim compete, mesmo porque lazer, nós falamos de lazer, é uma cidade que ainda tem as suas deficiências por se ter realmente esse crescimento habitacional. E muitas das vezes, realmente, em algumas regiões da cidade, a gente não tem uma área adequada, mesmo porque a região norte, todos sabem o crescimento que ela tem tido realmente nos últimos anos. E lazer é uma das questões que a comunidade, nós realmente vamos, daqui por diante, continuar realmente reivindicando para que a prefeitura possa fazer. E esse vídeo, apresentando o projeto já pronto, quando a senhora secretária, então realmente esposa do senhor prefeito Clodoaldo Gazeta, era secretária do Meio Ambiente, através dela que esse projeto foi executado, e agora a gente espera que seja colocado na prática. E o prefeito nos deu essa garantia, essa certeza de estar colocando essa área que fica ali de frente ao Nova Bauru, de fato, da qual realmente a população espera. Eu gostaria que a TV Câmara pudesse rodar o vídeo, por favor. Olá. Eu estou, nesse momento, aqui, no gabinete do prefeito Clodoaldo Gazeta, apresentando para ele reivindicações, semente, dos moradores daquela região norte. Nesse momento, nós estamos apresentando para ele aqui um projeto de urbanização de uma área de lazer que fica ali de frente ao núcleo Nova Bauru, entre ali a Bela São Paulo, Pousada Lula. E, senhor prefeito, pelo que realmente nós estamos apresentando, eu creio que o senhor já tem, realmente, algumas novidades aí para falar sobre a urbanização dessa área, é isso? Sem dúvida. Desde o começo do mandato, que eu já tive lá, percorrendo a região, Natalino, fiz uma reunião com os moradores, e a gente havia assumido um compromisso ali com a Nova Bauru, com a Pousada da Esperança, de ter uma área de lazer importante. O projeto, até na época da minha esposa, quando foi secretário do Meio Ambiente, a Lazinha, e a gente vai executar, a partir de agora, já me comprometi com o Natalino, ele tem um recurso aqui que vai ser investido pela Prefeitura para começar a parte de urbanização dessa área de lazer lá na Nova Bauru. A gente vai colocar lá os equipamentos de ginástica, um playground, fazer as pistas de caminhada, deixar uma área de lazer já pronta para colocar mais equipamentos públicos no decorrer do período. Então, estamos aqui já assumindo o compromisso com o Natalino, com você aí, morador da Nova Bauru, da Pousada da Esperança, para que você vai ter aí, de fato, agora, uma área de lazer que há muito tempo a região reivindica na Natalino. Então, é um compromisso aqui da Prefeitura, um pedido especial do vereador Natalino, e nós estamos assumindo o compromisso aqui de atender até o final desse ano já essa urbanização total dessa área de lazer lá na Nova Bauru. Aqui, para vocês verem, realmente, o projeto já existe, né? Já tem as pistas de caminhada, né? Nós temos também a conclusão, realmente, desse projeto como um todo, inclui, além de academia ao ar livre, né, Prefeito? Mesas de jogos, né? Quadra pola esportiva, pista de caminhada, barraca de alongamento, né? Barra de alongamento, ciclovia, skate, quadra de futebol, entrada do parque, estacionamento, né? E também tem o bosque. Mas a gente está pedindo, realmente, para o prefeito, pelo menos, nesse momento, iniciar, realmente, com a urbanização das pistas de caminhada, uma academia ao ar livre, né? Um campo de vôlei. As meninas, as adolescentes dessa região, praticamente, não tem área nenhuma, realmente, para os outros fluir na área de lazer daquela região. Enfim, e essa área, realmente, vai contemplar todas essas demandas solicitadas, realmente, por nossa comunidade dessa região. Bem, era isso. Eu espero que isso chegue até o senhor prefeito, mesmo porque ele deu a palavra dele, né? Esse vídeo foi gravado em março, né? E já estamos em julho, mas eu creio. A gente gostaria muito que, para o aniversário da nossa cidade, tivesse alguma coisa, pelo menos, já pronto, né? Para a gente puder lá fazer um ato simbólico de inauguração de mais uma obra na cidade. Mas a gente já não aguarde. Obrigado, senhor presidente.